...corridas a cavalo e a conquista de reunir vários aliados para a batalha final em Karrer Morhen, e por fim finalizar o jogo, que é a dificuldade mais alta, então eu estou jogando aqui na Marcha da Morte, eu estou aqui no meio da ilha de Sterling, não é exatamente no meio, mas enfim. Aqui nessa região de Sterling, para fazer uma quest secundária, que justamente vai me dar uma carta de Gwent, então é uma carta perdível, caso não faça essa quest, pode perder essa carta. Ei, vem cá! Não tenho ideia se essa quest é longa, se ela é interessante, eu não lembro dela, mas eu vou fazer aqui, não sei se é a melhor maneira de comemorar 100 episódios, mas de qualquer forma, vamos em frente. Eu ouvi você chamando. Sim, porque eu estava. Agradeço a Mãe Natureza por ela não ter me poupado na voz, como ela fez com os outros que eu conheço. Veja bem, um de nós, e Gil, ficou mudo do nada. Nenhum feitiço ou poção ajuda, mas dizem que emoções e experiências impactantes podem restaurar a fala. Então, eu pensei que, quem sabe, você pudesse... Eu pagarei, é claro. Te darei uma excelente carta de Gwent. Suponho que posso tentar, mas não saberia nem por onde começar. Quer que eu o assuste? Isso, boa, boa. Isso deve bastar. Assustar, irritar, o que quiser. Se você não o machucar, claro. Pode encontrar a Gwent perto do Carvalho Sagrado. Pobre homem, ele deve estar rezando por uma cura. Vamos raciar a intervenção. Terapia de choque. Terapia de choque. Estou anotando aqui porque esse vai ser o nome da thumbnail ainda, do vídeo. Então, vamos em frente. Ele está bem pertinho aqui, então... O ar de... Quem sabe se eu der uma pancada neles quando estiver dormindo. Ué? Cara, nem deu nada aqui. Quem sabe ele diga algo se eu apagar o fogo. Tá, funcionou ruim. Pronto. Eu vou pegar o mel. outro. Ah. Ninho de Vespas. Tem usos terapêuticos conhecidos. Por exemplo, terapia de choque. Um arde, de repente. Faz parte da quest, né? Por isso que não soltou o mel ali na hora. E aí? Você é o droida silencioso? Ah, sim. Pergunta idiota. Eles já tentaram te curar de outro jeito? Deram poções ou ervas? Não é só mudo. Ele também parece surdo. Quando você perdeu a sua voz, pode me mostrar com os dedos? Encantador. Não parece que vamos descobrir muito conversando. Até mais. Falar não vai me levar a lugar nenhum. Eu lhe imploro, Modron. Pare de me incomodar com essa tosse. Está contente consigo mesmo, assassino? Tentar ver se tem alguma coisa a mais. Não parece que não. Acho que não era isso. Eu lhe imploro, Modron. Pare de me incomodar com essa tosse. E aí E aí E aí e tá mesmo mesmo diálogo não parece que vamos descobrir muito conversando até mais E aí E aí e eu imploro modo pare de me incomodar com essa tosse E aí E aí Morro por favor Caramba Por favor Caçador Monstros e feras Tá não era isso que faltava Socorro por favor 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 Que que falta Caramba Socorro por favor 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 que tem mais três corridas aqui e talvez eu já consiga liberar a conquista das corridas. É, tem uma quest fracassada aqui. Cadê o símbolo de Skellen? Vale... Aqui, Skellen. É, só tem as missões de luta aqui, né? Mas as missões de luta eu não preciso fazer. Eu vou tentar encontrar no mapa onde eu preciso ir para fazer as corridas. No momento que encontrei algo por aqui, de repente... Talvez aqui ou aqui talvez tenha as corridas. Eu vou tentar encontrar aqui. Siga, siga, siga... Amém. Amém. Download bem demorado, mas pelo visto não é aqui. Eu vou falar com esse personagem aqui só para ver. Que oferta é essa? Tem um contrato para mim? Pode ser. Se estiver interessado em ser meu sócio. Costumo trabalhar só. Posso pagar por uma exceção dessa vez. Não é todo dia que você tem a chance de trabalhar com o caçador de recompensas mais famoso ao norte do Yaruga. Jang Fred em pessoa. Vou cair nessa. Para que o famoso Jang Fred precisa de um bruxo? Acho que você é o homem do mundo. Quem sabe tenha dado de cara com os irmãos Grossbart nas suas viagens. Você os está caçando? Isso. São uns bandidos e tanto, os três. Cada um deles tem uma pilha de estupros e assassinatos nas costas. Até andaram roubando covas recentemente. São fáceis de reconhecer pelos capuzes amarelos que usam. As pessoas veem três cabeças amarelas e correm para suas cabanas. O que não ajuda muito, é claro, porque eles são fãs de incêndio. Não. Não os encontrei. Se encontrar, tome cuidado. Eles são rápidos e apunhalam gente na barriga como se fosse dar oi. Duvido que tentem isso com um bruxo. Nunca se sabe com esses caras. Está bem. Eu vou para o sul em breve. Ainda não procurei por lá. Passar bem. Pode ser que nos encontremos outra vez algum dia. Bom, basicamente mais uma festa secundária aqui. Eu lembro que em um dos últimos episódios eu encontrei uma das corrupias. Mas sinceramente, não faço a mínima ideia onde... Carne fresca! Me digam, rapaz. Carne fresca! Poderia ser muito bem o seu dia de sorte. Gastar seu dinheiro suado. Essa é uma arte. Ué, eu não joguei com esse cara ainda Deixa eu dar uma olhada Ele não tem nenhuma cara É, pior que eu não joguei com ele ainda Bom, vamos jogar então Difícil de argumentar com isso Quero um pouco mais pra gastar Então que tal um jogo de Gwent? Bom, eu vou mexer no baralho, vamos direto Barra péssima, não Ah, eu dei mal Ah, eu dei mal Ah, que ótimo Fiz ele entregar o turno Ah, vem um espião Agora que eu reparei que tem uma mensagem Eu nunca consegui ler a mensagem Na verdade, consegui ler agora também Toda vez que eu compro Eu comentei em um dos episódios Que eu tinha dúvida Por que eu comprava assim Em alguns momentos Pelo visto que é uma habilidade bônus O baralho do reino do norte Que eu compro uma carta adicional Em algum determinado fundo Ah, eu dei mal O que é isso? O que é isso? Eu mais me prejudiquei do que... Mas tudo bem. E agora? Acho que eu vou entregar esse turno. Só para garantir uma vitória. Porque no próximo turno agora ele só está com 3 cartas. Pegou uma carta adicional justamente por causa da habilidade do baralho do Reino do Norte. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu acho que está tranquilo, mas vamos lá. E aí? 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 Caramba, hoje tá muito demorado, tá? Bem cansado, hein? Ali? Não. Servimos a ela, que é virgem, mãe e anciã. Obedeça aos nossos costumes, floresteiro. Pois é, acho que não tem nada aqui. Ora, ora, ora. Tá, seguinte, não vou perder mais tempo com isso. Eu vou dar uma olhadinha, algum guia aí pra ver onde fica as corridas pra gente poder fazer mais essa quest. Eu vou aproveitar e vou fazer algumas missões secundárias, eu acho que até o próximo episódio, eu vou fazer essa quest aqui, Plano Letal. Que é o que vai me dar, vai me liberar um NPC pra fazer mais um confronto de Gwent e obter mais uma carta. Aí, pelo meu controle, daí vai faltar apenas a carta do Lambert, que eu só vou conseguir quando ir pra cá, ele morre. E, lógico, mais alguma carta comum, que eu acho que ainda não falta, né? Que eu acho que, enfim, já peguei todas as cartas comuns no jogo. Mas... Enfim, tem aquele livro, vou até olhar o livro aqui. Ó, ainda tem oito aqui em Skelling. Ah, ainda tem muita coisa. Ó, carta de Khaer Morhen, com certeza é a carta do Lambert. Então, em Velen tem mais duas cartas. Em Novigrade ainda tem cinco. E aqui na Ilhas de Skelling, oito. Bom, eu acho que a grande maioria dessas cartas aqui são cartas comuns, que talvez eu nem precise pegar. Mas, enfim. Se não subir a conquista, quando eu enfrentar o Lambert, com certeza eu vou ter que ir atrás dessas cartas aqui. Na verdade, ainda tem mais em Novigrade, que é desse NPC que eu comentei que eu tenho que liberar, né? Eu tô na expectativa de liberar a conquista assim que eu enfrentar o Lambert. Mas, enfim, eu só vou ter certeza quando liberar esse duelo, né? Finalmente. Ah, não. Olha só. Deixa eu ver. Eu comentei que era um item, não era uma carta, mas na verdade sim, é uma carta. Eu ganhei uma carta nesse último duelo, sim. As duas últimas cartas que eu peguei nesse episódio é o Iorved e o Tordo. Tordo, que é uma carta de monstro. Bom, gurizada, eu vou encerrando esse episódio por aqui. Eu sei que foi um pouquinho decepcionante aí pra um centésimo episódio da série, mas como eu tava numa sequência aí de explorar, scaling e fazer algumas quests relacionadas à Gwent, eu preferi fazer mesmo no centésimo episódio. E, enfim, eu pretendo, acho que nos próximos episódios, seguir essa pegada de fazer missões secundárias pra que a gente... Eu acho que a gente tá entrando na reta final das quests de história, né? Então, daí eu vou priorizar essas questões secundárias pra depois focar apenas na principal e poder encerrar a série aqui. Então, é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí